E se você é do esporte, ainda tem outra programação aqui na cidade, viu? Um passeio ciclístico. Que tal? Pois é, neste domingo vai acontecer o primeiro Trip Bike de 2024 aqui em São José. O evento é gratuito e vai ser uma trilha que sai da nossa cidade e vai até São Francisco Xavier. Então tem que ter experiência, viu? Eu chamo agora o repórter Marvin Pinho, que vai trazer todos os detalhes e orientações pra gente. Não é isso, Marvin? Boa tarde. Guerra, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo, o Trip Bike tá marcado aí pro domingo, dia 4 de fevereiro. Um dos eventos mais tradicionais da área aqui na cidade. Mas quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o Adolfo Quirino, que é conhecido como Coquinho, né? Um dos organizadores do evento. Adolfo, primeiro, qual o percurso preparado aí pra esse passeio de bike aqui em São José? Então, a gente vai sair aqui do Ribeirão Vermelha, né? Esse lindo parque aqui. A gente vai pegar a estrada rural aqui da Zona Norte até São Francisco Xavier. Será 55 quilômetros, né? Pelas belas estradas. Na verdade, é um cicloturismo, né? Que a gente fala, né? É, principalmente, vai divulgar a região, um encontrão de amigos que a gente faz todo ano aí. A gente começou com 50, 60 ciclistas, hoje tá dando uma média de mil pessoas. Aí, muita gente não conhece o nosso distrito de São Francisco Xavier, que é maravilhoso, né? E o diferencial é que a gente vai pela estrada rural. Você pode ir pela SP50, mas a gente vai pela estrada rural justamente pela segurança e a paisagem da região, que é belíssima, né? Com certeza. E qual a preparação que a pessoa tem que ter, o grau de dificuldade aí pra esse passeio? Então, a gente fala, tem gente que demora duas horas e meia pra chegar lá, tem gente que demora cinco horas. A pessoa tem que estar pedalando aí no mínimo 30, 40 quilômetros por dia. É um passeio, então, tem um horário pra chegar lá de corte, que a gente também não pode obrigar o cara a chegar o tempo de um cara da elite de motobike, né? Mas tem, chegando lá duas, três horas da tarde, tranquilo, né? E a preparação é essa aí, o cara tem que estar, pelo menos, pedalando um pouco. A bicicleta tem, precisa ser uma bicicleta top, uma bicicleta em bom estado, é legal fazer uma manutençãozinha antes. O uso do capacete, né? A gente vai ter todo o apoio aí da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Que organiza o evento hoje. De água, ambulância, carro de apoio, todo o agente de trânsito. São várias secretarias envolvidas, né? E é isso aí, a pessoa tem que estar apta, pedalando um pouco. Não adianta o cara pegar a bicicleta em 10 anos que ele pedala e ir lá que vai sofrer. E tem que fazer uma inscrição prévia? Como que funciona? Não, não. É só chegar aqui nas sete horas, antes das sete, né? Pra gente concentrar. Aí eu peço também pro pessoal chegar e fazer uma concentração legal pra gente sair todo mundo junto. É só chegar sete horas da manhã e sair junto com o pessoal e não precisa fazer uma inscrição. Perfeito. Obrigado, Adolfo. Então é isso, Guerra. Pessoal, olha só, dia 4 de fevereiro, saída às sete da manhã em frente ao Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, portaria AEM. Às sete da manhã, não precisa de inscrição, é só vir. Volto com vocês. Muito obrigado, Marvin. E olha só, pessoal, que legal, hein? Um passeio de bike pra quem gosta de pedalar, além da paisagem, o exercício e também a parte de socialização. Muito importante.